Veja agora como seria o jogo do Super Mario se ele tivesse sido feito no sul do Brasil. Depois desta bobiça de Mario tocando gaita, vamos agora falar do Rei Pelé. Vamos na verdade falar de Rodeio Santa Catarina. Mas o que Rodeio tem a ver com o Rei do Futebol, o Rei Pelé? Acompanhe a nossa reportagem. Chegamos em Rodeio, gente. Rodeio é a capital catarinense dos trentinos. Sim, esta cidade foi colonizada por imigrantes italianos chamados de trentinos. Na época, eles eram chamados de tiroleses porque vinham da região da Áustria, lá do Tirol, italiano. E desde 2019 tem uma lei estadual que definiu o Rodeio como a capital catarinense dos trentinos. Aqui o povo fala muito, eles cuidam muito dessa cultura italiana, dessa cultura trentina. Todos os costumes, idiomas, tudo muito bem preservado. Por curiosidade, Rodeio é uma cidade muito pequena. Tem apenas duas ruas, essa daqui que vai e esta daqui que volta. Gente, uma curiosidade rápida. Vocês acreditam que aqui em Rodeio é a única cidade onde ainda tem o Banco do Besque? Quem não se lembra? Quem não ficou devendo para o Banco do Besque? Lembram, gente? Olha, Besque, o Banco da Terra da Gente. Esse era um banco bom. E aqui em Rodeio ainda tem o Besque, gente. Que bacana, fiquei impressionado com as coisas antigas de Rodeio. Gente, estamos aqui com Ayrton Souza, diretor de Cultura e Turismo aqui da cidade de Rodeio. A gente também foi abordado aqui na barreira, uma barreira sanitária que está sendo feita orientativa. Então, você pode explicar melhor para a gente o que está acontecendo? Bom dia, internatos, a você. Na realidade, hoje é a primeira. Nós tivemos uma barreira quando iniciou a pandemia, em março. E agora estamos fazendo a segunda porque aumentou muitos casos, não só aqui em Rodeio, em toda a região. Nós estamos com 19 casos ativos em Rodeio. Então, é bastante para quem tinha 7, 8. Então, o prefeito decidiu ontem, junto com o secretário de saúde. E nós estamos voluntariamente aqui fazendo uma barreira, só orientando, entregando um folderzinho para todo mundo. Usar máscara, álcool gel. Muitas pessoas ainda não acreditam no vírus, né? Mas eu tive parentes que tiveram vírus, então eu sei que existe, eu sei que existe mesmo. Então, infelizmente, nós temos que fazer isso. É só orientar mesmo, a gente não proíbe ninguém de entrar na cidade. Só a gente pede que use... Se não tem máscara, a gente distribui a máscara para a pessoa também. É interessante, é muito bom ter isso, né? Gente, o primeiro pára com vigário aqui de Rodeio, lá quando começou a imigração, era o Frei Lucínio Corte. Este pára com, ele era muito inteligente, ele tocava violino, fundou o primeiro jornal aqui de Rodeio, era muito inteligente. Só que diz, Alêndia, Alêndia, que ele lançou uma maldição sobre a escura. Diz que ele maldiçoou a escura, que as quatro gerações próximas de a escura iam ser maldiçoadas por ele. Eu li um pouco dessa história aqui neste livro que eu ganhei do historiador aqui de Rodeio, o Gabriel Dalmolin, meu amigo. A Sociedade da Capela, que conta bastante aqui da história dos imigrantes italianos e conta por que que este pára com, ele amaldiçoou a escura, gente. Gente, estou sentado nesta rua que volta, em um calmo banco aqui da cidade de Rodeio. Muito calmo, né? É por causa do coronavírus, está muito calmo. Mas, sim, o coronavírus também é muito calmo aqui, né? Esta rua aqui que nós temos, ela só vai, aliás, ela só volta essa, né? Ela tem muitos desses bancos, assim, coisas fofas. Eu achei tão fofinho que os bancos, para terceira idade, vêm sentar, gente. É o quê? Um banquinho, tem um lixinho ali do lado, árvores, flores, tem as luzes. São mais de mil bancos espalhados ao redor dessa rua aqui, ó. Mais de mil bancos, nunca enche tudo, nunca encheu tudo os bancos. Realmente, são muitos bancos que tem. Mas, eu acho muito fofinho, é uma cidade que é muito fofinha a Rodeio. Adoro a Rodeio. Gente, aqui em Rodeio também tem a Cooper. Sim, a loja de Rodeio, a Cooper de Rodeio, é a terceira Cooper mais antiga de todas. Esta loja aqui já tem 42 anos, gente. Sim, 42 anos. E agora, no último dia, 4 de julho, foi inaugurada a nova padaria. Exatamente, uma nova cafeteria aqui na Cooper de Rodeio. Você que ainda não conhece, tem que vir conhecer. Tem muitas opções de doces e salgados, coisa boa, só coisa de qualidade. Você que é de Rodeio e ainda não conhece, passa aqui. Você que é de outra cidade e estiver passando por Rodeio, também para aqui, que é muito bom, gente. Para você que quer vir aqui para tomar aquele cafezinho, olha só, tem um ambiente muito agradável para você sentar aqui nas mesas. Claro, tudo com bastante segurança. Eles tiraram, tinha uma outra fileira aqui de mesa, foi tirada por causa do coronavírus. Então, todos os cuidados estão sendo tomados, né? Para você tomar o seu bom café, mas sempre com segurança, né, gente? Estamos agora sentados no banco de número 2. Falta 998 para frente ainda nesta rua que volta, gente. Vamos falar agora do Bonicam. O que é o Bonicam? O Bonicam, ele é feito com 20 a 25 ervas, né, aromáticas e medicinais que ele é feito e ele fica tipo assim de um licor, né? A história dele é bem antiga, eles chamam de Amaro também, né? Mas diz que isso, ele foi desenvolvido por monges italianos já por volta de 1700, né? E eles eram usados como tônicos de longevidade. Ele é bom assim para tomar depois de comer, ele ajuda, é bem digestivo, sabe? Ele é bem forte, a gente experimentou. E a gente ganhou isso aqui, lá da Cachaça Tessarolo. Filma a tobata lá, pode filmar, olha lá. Ali é uma tobata de rodeio, gente. Volta aqui, volta aqui. A gente ganhou esse Bonicam, esse Amaro, aqui da Cachaça Tessarolo. Muito bom, tá? A gente foi lá no Diamante. A gente vai fazer uma reportagem ainda lá, já falei com o Diogo, né? Ganhamos este Bonicam aqui. Bonicam, ele vem da ideia de bom e campo, né? Então, porque foi desenvolvido por colonos, por camponeses. Então, Bonicam é uma bebida muito consumida aqui em Rodeia, pela Italianat. Gente, estamos aqui em Rodeia, no bairro Gávea. E a gente encontrou uma criação de um tipo muito exótico de galinha, gente. Começa já pelo viveiro delas, que é formado de pirâmide, pirâmide iluminati. E a gente vê que aqui temos umas galinhas. Chama-se galinha sedosa. Pode chegar mais perto aqui, filma. Olha só. Essa galinha, ela é originária da cruza de galinha ganizé com coelhos, coelhos vivos. Tá, gente? Então, origina esse tipo de galinha. Ela, deixa eu... Bota de galinha. Não, gente. Espera, gente. Não, 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 quietinha. Espera, vem cá, queridinha. Não, seja queridinha. Não, 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 não. Espera, gente. Não. Queridinha que é aposicionada em Davila. Não, 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 quietinha. Não, não, fica quietinha. Ah, que nojo. Ela me vomitou, me. Ela me vomitou, Leo. Ela me vomitou tudo. Será que isso é originário do coelho ou da galinha vomitar? Espera, vamos pegar outra. Vem cá, quieto. Não, gente, eu sou queridinha. Seja queridinha, seja queridinha. Seja queridinha. Gente, ó, essa é a galinha sedosa, gente. Ó, ela tem umas partes meio azule. Olha só, gente. É uma galinha normal, tá? Só que ela é sedosa. Esse é o galho? Ah, verdade. Esse é o galho que tem crista. Crista de galho. Estamos agora no banco de número 3. Falta só 997. Vamos até o mil, tá? Mentira. Não, gente, escuta. Quero falar pra vocês uma história que tem aqui em Rodeio. Não é bem um mistério. É uma lêndia. Dizem que em Rodeio se encontram umas traves de futebol lá em Rodeio 50. Isso é outra coisa. Eu não entendo muito os números, que todos os bairros de Rodeio é por número. Rodeio 50, Rodeio 32, né? Tudo por número. Dizem que em Rodeio 50 existem traves de futebol no antigo campo de um antigo time de antigo futebol que nessas traves o rei Pelé marcou cinco golos. Cinco golos teriam sido marcados pelo rei Pelé numa trave de futebol que estão em Rodeio. Seria verdade? Ou seria mentira? Seria a realidade? Ou seria apenas uma montagem de computador? Nós vamos atrás dessa história. Vamos buscar essas traves que o Pelé supostamente tinha feito cinco antigos golos. Acompanhe essa reportagem. Agora acompanhe nossa reportagem. Para entender melhor essa história, temos que voltar um pouco no tempo. Antigamente em Blumenau existia o time de futebol Grêmio Esportivo Olímpico, que tinha seu estádio na Alameda Rio Branco. O time chegou a ser campeão catarinense em 1964. Era um grande time. Acontece que em 1961, esse Grêmio Olímpico fez uma partida amistosa com o Santos Futebol Clube em Blumenau. E adivinha quem jogou? Sim, o rei Pelé! Vejam como foi dada a notícia pelo jornal Lume em 27 de agosto de 1961, três dias antes da partida. Numa arrojada iniciativa do Grêmio Esportivo Olímpico, a torcida blumenauense terá a oportunidade de ver em ação o Santos Futebol Clube, campeão bandeirante, o mais famoso quadro de futebol do mundo. Como se não bastasse outra emoção maior ainda que o próprio Santos, Pelé, esse extraordinário futebolista brasileiro, estará presente na partida. A simples figura do pequeno gigante de Ébano bastaria para encher o estádio da baixada. Mas não, nosso torcedor blumenauense terá muito mais. Terá o Santos integrado por todos os grandes nomes mundialmente famosos. Até que chegou o grande dia da partida. Devido a ser muito antigo, existem poucas fotos desse dia. Vejam. Nesta foto, o jovem Pelé no meio de desportistas blumenauenses. E nesta outra foto, o rei do futebol estava dando um autógrafo para uma funcionária da antiga Artex. Não temos como garantir, mas acredita-se que quem tirou essas fotos foi o Beto, fotógrafo de Indaial. O placar final da partida foi de 8 a 0 para o Santos. E destes oito golos, cinco foram do rei Pelé. Estes cinco golos contam na lista oficial dos mil golos do Pelé. Depois de muito tempo, o antigo time de rodeio, chamado Torino, precisava de traves novas. Nossa equipe conseguiu encontrar o antigo campo, que hoje está em propriedade particular da família Berry. Vejam o que os irmãos Berry falaram sobre as traves. Mas aqui era o campo do Torino. Exatamente. Aí era o seguinte, nós tínhamos um jogador que trabalhava num banco lá em Brunenau. E ele se dava bem e aí desmancharam praticamente o campo. E nós precisávamos de um jogo de traves, né? Porque nós era aborrecido, cada ano nós tínhamos que ir no mato cortar um palmito e fazer um travessão, tá? E às vezes no meio do jogo, depende da bolada que vinha, quebrava o travessão, o cara lá vinha com os pregos, com o sarrafo e armava, tá? Aí um dia vieram, aí meu irmão chegou de viagem, com o caminhão, ele tinha um dojão. É um dojão, ele veio aí, o cara perguntou, eles também nunca, 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 nunca disse que não. Aí embarcaram lá e foram para Brunenau pegar essas traves, tá? E muita gente de Brunenau, eu acho que não tem 0,1 que sabe onde está as traves, ainda hoje estão procurando, tá? E veio muita gente para tentar comprar, eu disse, não, isso é um patrimônio do local. Só se me roubar, mas se eu me roubar também eu vou atrás da polícia. Bom gente, então é essa daqui, ó, estou muito feliz, é uma energia muito positiva que estou sentindo dentro do meu coração, que é as traves que o Pelé fez os gols, estou muito feliz. Ah, é na outra trave, do outro lado, ai, eu achava que era nessa que eu estava tão feliz, hein? Bom, para de filmar. Sim gente, pode ser que eu peguei nas traves erradas, era na outra, mas não tem problema. Este programa continua na próxima quarta-feira, onde vamos andar de gibata, falar de búfalo e búfalas. E também iremos ligar para o Rei Pelé, para tentar descobrir se essa história dos golos das traves de rodeio é verdade. Seria verdade ou não? Será que conseguimos falar com o Pelé? Você verá na próxima quarta-feira. A todos, um beijão no coração. Por que que ele teria amaldiçoado a escura? Muito engraçado. Oh gente, bom dia. Por que que este paro que eu teria? Bom dia, gente. Meu chapéu, está difícil. Ela é feita com 20 porco. Que legal, né? Buzinar me estraga a matéria. Vamos de novo. A gente vai... Vamos de novo. Vamos de novo. Se for place.